Música Olá, está entrando no ar o primeiro programa da temporada 2013 do Hora do Sírio. O programa onde você fica por dentro de tudo o que está acontecendo para a maior festa religiosa do mundo, o Sírio de Nazaré. E hoje trazemos em nossos estúdios o Carlos Augusto de Nóbrega. Ele que é o diretor de procissão já há dois anos e faz esse trabalho dentro da festividade, que é conduzir todas as procissões da festividade do Sírio de Nazaré. Guto, seja bem-vindo aqui em nossos estúdios a esse trabalho aqui grandioso que é levar o nome de Maria através do Sírio de Nazaré. É uma grande honra estar aqui na TV Nazaré pelo segundo ano e falar das procissões do Sírio de 2013. Você comentou pelo segundo ano aqui na TV Nazaré, já é dois anos, já fazem dois anos que você está à frente da diretoria de procissão. Mas sua história não começa aí, né? É, realmente, a minha história já começa há 20 anos atrás, Sidney. Há 20 anos atrás, com 18 anos eu entrei na Guarda de Nazaré e há sete anos atrás eu fui convidado a fazer parte da diretoria da festa, né? Que são duas instituições diferentes, mas são duas instituições irmãs, né? Trabalham sempre juntos em benefício do Sírio de Nazaré. Quando você entrou há sete anos, você já entrou na procissão ou em outra diretoria? Não, eu já entrei direto na diretoria de procissões, né? E, como você bem disse, é o meu segundo ano como responsável. Mas a experiência desses 20 anos eu uso nessas procissões. Para as pessoas que estão em casa, que não conhecem os trabalhos de todas as diretorias que existem dentro do Sírio de Nazaré, a diretoria de procissão é responsável pelo quê dentro da festividade? É, a diretoria de procissão é responsável pela organização de todas as zonas de romarias, né? Desde janeiro nós trabalhamos nesse sentido, com reuniões com os órgãos de segurança, com todos os órgãos envolvidos nessas procissões. Como também, além disso, a nossa diretoria é responsável desde o ano passado pelos carros de promessas do Sírio, como também pela própria Berlinda, né? Toda a reforma, tudo que envolve a Berlinda e os carros de promessas é da parte da nossa diretoria. E esse trabalho é feito só por você ou uma equipe formada por quantas pessoas? É, nós somos uma equipe de quatro, né? Eu e mais três diretores, né? E eu costumo bem dividir as responsabilidades por cada um para a gente tentar fazer um trabalho perfeito. Fazer uma avaliação do seu primeiro ano para este segundo ano que você está à frente da diretoria. O que vai mudar, se vai mudar alguma coisa dentro das procissões no trabalho de vocês? Vamos começar pelo início, então. O traslado para a Nandeu, né? Nós vamos ter algumas alterações. Principalmente com a relação às homenagens, né? Reajustamos os horários das homenagens para a gente tentar chegar um pouco mais cedo. Para quê? Para as pessoas que estão na Passa Mais Trigina em Deu poderem ver a missa mais cedo. As pessoas que estão trabalhando irão trabalhar no final de semana todo, terão um pouco maior de descanso. Bem como alguns ajustes. E algumas pessoas que homenageavam Nossa Senhora esse ano disseram que não poderiam homenagear em virtude de obras, de reforma nos seus estabelecimentos. Aí, assim, nós temos que alterar o trajeto no sentido de antecipar, por exemplo, na estrada do Maguari, quando a gente retorna para ir já rumo a Marituba, nós iremos fazer um retorno antes do que a gente fazia feito. Nós fizemos ano passado. Isso tipo o traslado, né? Você comentou a rumaria para a Nandeu e Marituba. São dois municípios vizinhos a Belém, fazem parte da metrópole. Mas não é só essa a procissão. Dentro da festividade, são quantas procissões que formam a festividade? É, nós temos 11 procissões, né? Começando pelo traslado, na sexta-feira, no dia 11, que nós vamos sair entre 8 e 8h30 da manhã, previsão de chegada às 20h, geralmente. Nós devemos chegar um pouco mais cedo esse ano. Depois, a rumaria rodoviária, saindo às 5h da manhã, lá, 5h30 da manhã. Já no sábado. Já no sábado, no sábado, dia 12, de Ananindeu, rumo a Icoraci. Previsão de chegada às 8h30 em Icoraci. Daí, nós teremos a rumaria fluvial. Nessa rumaria fluvial, nós já temos um grande trabalho, muito grande, da própria Capitania dos Portos, que estará fiscalizando os barcos que irregularmente estejam nessa procissão. Então, a gente diz para essas pessoas que querem estar com seus barcos, com essas embarcações nessa procissão, que entrem em contato, façam um cadastro, tanto na Capitania dos Portos, como na própria Paratur, que faz um concurso para ver a melhor embarcação enfeitada, que entre em contato com essas instituições para que se regularizem. Tem uma vistoria que tem que ser feita. Então, a Capitania vai agir. Caso seja necessário tirar alguma embarcação da procissão, caso esteja irregularmente, eles vão atuar nesse caso. Então, acaba sendo um trabalho em conjunto, não só da diretoria, como os órgãos competentes da região. Não, com certeza. A diretoria da festa nunca poderia fazer um sírio sem os órgãos reparseiros, que são todos. Desde os órgãos de segurança, os órgãos de saneamento, de urbanismo, todos os órgãos envolvidos nessas procissões, é de nossa responsabilidade esse contato e essas reuniões que são feitas. Após a Romaria Flovial, nós temos a Romaria, a Moto Romaria. Essa é outra Romaria também que os órgãos de segurança, a CEMOB, o DETRAN, a Polícia Militar, irão fazer barreiras no entorno da concentração, ali na Marechal Hermes, na Praça Marechal Hermes, para ver quais são as motos que estão de acordo com a lei de trânsito. Então, a gente pede para os motociclistas, estejam com o capacete, não levem três pessoas, como acontece muito, com crianças, no meio das pessoas, não tapem as suas placas, porque senão, com certeza, os órgãos de trânsito vão atuar para inibir esse tipo de coisa, desde respeito às leis de trânsito. Após a Moto Romaria, nós temos a nossa trasladação, que com essa novidade desse ano, que a missa será celebrada pelo nosso núcio apostólico, Dom Giovanni Aniello, e depois, a chegada que nós tínhamos... A trasladação, ela sai? Sai do Colégio Gentil, após a celebração da missa, que a missa é a 16h30. Então, por volta das 17h30, deve estar saindo... Isso, no máximo, às 18h, nós estamos saindo com a trasladação, com a previsão de chegada entre 23h e meia-noite. Já na Catedral de Belém. Já na Catedral de Belém. Após isso, já começam os nossos trabalhos para o Sírio. Às duas da manhã, eu já estou com a Guarda de Nazaré, na Boulevard Castilho-França, esticando a corda para o Sírio, para aguardar a chegada da nossa saída, que é após a missa, que será celebrada pelo nosso arcebispo Dom Alberto. Então, o que a gente espera para esse primeiro final de semana de procissões são as bênçãos de Nossa Senhora, o entendimento do povo paraense, o entendimento dos promesseiros da corda, que o promesseiro da corda, que é verdadeiro promesseiro, cumpre sua promessa até o fim, não deixe cortar a corda. Espero a bênção de Dom Alberto, que estará mais ou menos em frente ao Clube do Remo, para abençoar esses promesseiros. Então, a gente pede também a colaboração dos próprios promesseiros, para que a gente tenha um primeiro final de semana maravilhoso do Sírio de Nazaré 2013. Essas cinco romarias, podemos dizer que são as maiores romarias da quadra nazarena. É, realmente. Esse primeiro final de semana é o primeiro final de semana que engloba muito mais gente. Após, já no segundo final de semana, nós temos mais três procissões. A primeira é a cicloromaria, com saída e chegada na Praça Santuário, no sábado, no sábado, já dia 19, às 8 da manhã, é a nossa saída, e chegada na próxima, também na Praça Santuário, com o trajeto já previamente determinado, que é o mesmo trajeto do ano passado. À tarde, nós temos a procissão da Romaria da Juventude, que sai às 16h30 da Igreja de Aparecida, na Pé do Miranda, e virá caminhando até a Praça Santuário. E no domingo, também, como que é uma procissão muito grande nossa, que é a Romaria das Crianças. A saída é o mesmo horário do ano passado, após a missa, a nossa missa é às 7 da manhã, com saída e chegada na Praça Santuário. Guto, a Romaria das Crianças, algumas pessoas já até comentam que não é só mais das crianças, dos idosos também, pela grande quantidade que participa também dessa Romaria, né, Guto? É, Sidney, realmente foi até bom você falar isso, né? Porque isso é o que nós temos visto nos outros anos. Da mesma maneira que nós temos muitos idosos nessa Romaria das Crianças, nós temos também muitos ciclistas no próprio Traslado Pananindeua, que às vezes atrapalha, o Traslado na Romaria Rodoviária atrapalha o nosso trabalho, muitas vezes. Porém, esses ciclistas também têm a sua procissão. Então, a gente também pede que esses ciclistas estejam na cicloromaria, né, para aumentar cada vez mais essa procissão. O que a gente vê é que o número de pessoas que vão na cicloromaria é muito menos do que os que vão, tanto no Traslado como na Romaria Rodoviária. Então, a gente pede que esses ciclistas também compareçam na procissão que é destinada a eles. Esse é o momento dos ciclistas, né? Não, realmente, o momento dos ciclistas é na cicloromaria, né? A Romaria Rodoviária e o Traslado são para as pessoas que estão na porta das suas casas, na porta das empresas, para prestar essa homenagem à Nossa Senhora. Da mesma maneira também que os idosos que queiram também estar presentes, no último final de semana, no Dia dos Fogos, né, nós temos a procissão da festa, ou a procissão da Padroeira, que esse ano sairá da Comunidade Sombra, na José Malcher, entre Castelo e 14 de Abril. É uma procissão, né, que vão muitos idosos também, e que esses idosos que vão na Romaria das Crianças podem também estar presentes, né? É um trajeto curto, vai da José Malcher, entre Castelo e 14 de Abril, até a Praça Santuário. Então, também, pode ser um momento também que esses idosos podem chegar mais perto de Nossa Senhora, um momento que também tem menos gente do que na Romaria das Crianças. E no último final de semana? É, no último final de semana nós temos a procissão da festa, né, no dia 27. À noite nós temos o Espetáculo Piroteca dos Fogos, que não é de nossa responsabilidade, da diretoria de procissões. E também, no último dia, o recírio, né, que é a nossa última procissão e a procissão menor, que faz só aquele contorno da Praça Santuária até o Colégio Gentil, já terminando, já com certeza, com chave de ouro, nosso Círio 2013. A isso, completando as ondas e romarias da Quadra Nazarena, que é a maior festa religiosa do mundo. Eu sempre falo isso, né? Couto, você comentou uma coisa muito importante, que é a campanha do Não Corte a Corda, no Círio de Nazaré. Eu queria que você ressaltasse um pouquinho mais, até para as pessoas que estão nos assistindo, ajudarem também a diretoria a não deixarem que outros cortem também. É, realmente, a diretoria nunca vai poder trabalhar sozinho, bem como nunca só com os órgãos parceiros, né? Nós precisamos do apoio desses rumeiros para evitar o corte prematuro da corda, tanto na trasladação como no próprio Círio. E como eu disse anteriormente, nós precisamos da ajuda desse promesseiro, do verdadeiro promesseiro da corda. Ele não deixa cortar a corda antes do tempo. Ele quer pagar sua promessa até o fim. Ele quer receber, no caso do Círio, a benção de Dom Alberto. Então, a gente pede ajuda a esses promesseiros que estejam olhando essa corda sempre e verificarem alguém tentando cortar, que nos comunique, que tem sempre algum membro da diretoria da festa ou da guarda de Nazaré. Esse ano nós vamos ter algumas novidades com relação à Polícia Militar do Estado, a diretoria atendendo a solicitação do comandante do CPC, o Coronel Campos. Nós vamos oferecer algumas mochilas, umas placas de edificadoras que eles vão estar usando para determinar as patrulhas que estarão no Círio. Ou seja, você vai poder visualizar o policial militar, a população em geral, que precisar do policial militar, vai poder visualizá-lo melhor e pedir ajuda do mesmo. Eles vão estar durante todo o trajeto do Círio, na corda também. Ou seja, são novidades que a diretoria tenta cada vez mais fazer um melhor Círio para a população. Nós teremos também algumas novidades nos carros dos milagres, mas aí são surpresas que só no dia da procissão a gente vai poder mostrar. E tem uma... podemos dizer que é uma novidade esse ano, né? Apesar de já ter sido testado em alguns anos anteriores, mas esse ano parece que edificou mesmo que na Berlinda vão um sistema para a localização da Berlinda, para saber onde a Berlinda está no seu percurso. É, realmente é um projeto da Prodepo, né? É um projeto muito interessante, junto também com o pessoal que faz um app destinado ao Android, e também vai destinar aos outros smartphones, onde vai estar demonstrando desde o traslado para a Nanindewa até o Círio, onde está a Berlinda. É um GPS muito pequeno, estilo de um notebookzinho pequeno, interessante. Durante... na sexta e no sábado estará no porta-luva dos carros, que transportará a Nossa Senhora. E na trasladação e no Círio estará numa parte da Berlinda, já poderá mostrar exatamente onde estará a Berlinda. Isso é um... com a novidade da tecnologia hoje em dia, né? A pessoa pode estar no seu celular vendo onde está a Berlinda, para eu vou para qual esquina ver a passagem dela. Então é uma coisa muito interessante, que é uma ferramenta nova, que vai ajudar muito os romeiros nesse Círio 2013. A tecnologia também é a serviço da evangelização, né? As pessoas buscarem ali, sentirem ali a passagem, verem a passagem da imagem de Nossa Senhora ali, então podem se localizar de acordo com o sistema desenvolvido. Para a Prodepa, com certeza, em parceria com a diretoria da FESTA. É, realmente é uma tecnologia muito boa, inovadora. Da mesma maneira, o app, que é o Círio 2013, que é um app gratuito, que foi feito com uma empresa junto com a diretoria. Esse Cadeia Berlinda estará inserido nesse app. É um serviço a mais para a população, que com certeza ficará bem feliz e ver que nesse app, nós temos várias ferramentas de evangelização, nós temos músicas, nós temos a história do Círio. É um material muito interessante que está à disposição gratuitamente. É, para você que está em casa, o Guto está falando de app. Para você que não sabe o que é app, você pode... é um sistema desenvolvido para Android, que é o sistema que roda nos celulares, e também vai ser desenvolvido para o iOS, que é para o telefone dos iPhones, né? Isso. Também vai ser desenvolvido. Também, quem você tem um celular que tem um sistema Android ou iOS, você pode procurar e instalar, e vai estar à disposição todas as informações do Círio de Nazaré. Eu agradeço ao Guto, neste momento, esse primeiro programa que se enterra aqui, por todas as informações que lhe dá. A TV Nazaré está à disposição de diretoria para qualquer esclarecimento, vai estar trabalhando com a diretoria também, para levar todas as procissões da festa Nazaré. Guto, a sua última... A Câmara está aqui para um esclarecimento final, uma palavra final para você. Eu quero agradecer primeiramente à TV Nazaré, desejar a todos os funcionários um feliz e abençoado Círio, aos telespectadores também, feliz e abençoado Círio, que vocês podem ter certeza, podem contar que a diretoria da festa, como também a Guarda de Nazaré, quer fazer o melhor Círio para todos. Estamos sempre à disposição de vocês. O Hora do Círio de hoje vai ficando por aqui, mas amanhã, durante toda a quinzena do Círio, você acompanha aqui na TV Nazaré, o programa Hora do Círio. Hora do Círio de hoje vai ficando por aqui,